Música A escola Multicamp é uma unidade vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que é responsável pela implantação de um curso de medicina que foi implantado de acordo com as diretrizes do programa Mais Médicos então é um curso que propõe-se a favorecer uma formação médica inserida efetivamente na comunidade com ênfase na atenção primária e saúde e de acordo com essas novas diretrizes da educação de ensino centrado nos estudantes ao invés de centrado na figura do professor que privilegia a formação na atenção primária e não a visão hospitalocêntrica do ensino médico tradicional e além disso a escola também faz as outras níveis de formação nós trabalhamos com formação em nível de residência tanto residência médica como residência multiprofissional com ênfase também na atenção primária e nas áreas básicas como medicina de família e comunidade, ginecologia obstetrícia, clínica médica, pediatria, cirurgia geral e residência multiprofissional na área de atenção básica e de saúde materno-infantil Esse novo profissional precisa estar apto e capacitado para atuar em articulação efetiva com a comunidade atendendo as necessidades que a comunidade tem Então, se a gente sabe que a atenção primária saúde hoje representa ou resolve cerca de 80% ou até mais, 80% ou mais dos agravos de saúde então esse profissional precisa estar apto e habilitado para resolver esses agravos Lógico que uma formação unicamente centrada em um hospital não o capacitará para exercer essa função efetivamente e é o que a gente tem visto os gargalos que o SUS hoje apresenta das instituições não estarem ainda formando o profissional que o sistema precisa Então, acho que são essas habilidades para trabalhar de forma integrada de maneira interprofissional, trabalhar em equipe e resolver os problemas que a comunidade mais necessita e mais demanda Legenda Adriana Zanotto